Você está com sono, com muito sono, você está com sono, com sono, com sono, você está com muito sono, sua cabeça está pesada, sua cabeça está pesada, dorme, 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 você está com sono, com sono, com muito sono, sua cabeça está pesada, durma, 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 durma Joãozinho, durma, durma, você está com sono, com sono, não fique bravo, dorme, 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 dorme João, dorme, 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 dorme.